Está sendo achincalhado, não estão respeitando o artigo 53 da Constituição Federal. Só um instantinho que está atrapalhando o negócio aqui, vou tirar aqui, senão não vou falar direito. Depois eu coloco de novo. Então, não estão respeitando o poder legislativo e tem umas pessoas que conversam fiado e gostam de levar e trazer para tentar fazer valer o seu pensamento, talvez porque não consegue, deputado Vandinho, não consegue ter a determinação que cada um de nós aqui tem de ir de casa em casa, de ir de rua em rua, pedir voto. Aí o que que faz? Talvez tenha inveja da determinação que nós políticos temos de ir às ruas pedir voto. Sabe por que que eu estou usando essa porcaria aqui que não serve para nada? É porque eu cometi o terrível crime, deputados, que eu não sei onde está essa tipificação. Eu não sei onde está essa tipificação. É crime de opinião. E sabe de onde que saiu esse crime de opinião, deputados? Dessa tribuna. Como assim? Para que serve o parlamento se o deputado não pode representar a sua quantidade X de votos? Serve para quê? Para que serve o deputado se ele não pode defender a sua base, nesse local pelo menos? Só nesse local aqui. Então, falando desse local aqui, alguém que não tem a capacidade, não sabe esboçar um sorriso, não sabe assumir um compromisso social, me denunciou ao Alexandre de Moraes. Por pura fofoca. Porque o deputado Capitão Assunção cometeu crime de opinião. E na última vez que eu subi nessa tribuna, eu falei que a liberdade não está nesse negócio. A liberdade está aqui.